E para garantir direitos, autonomia e oportunidades para as pessoas com deficiência, o Plano Viver Sem Limite está investindo em serviços e equipamentos que ajudam a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. O projeto também garante às crianças com deficiência mais acesso à escola. Sabemos que muitas crianças com deficiência deixam de frequentar a escola por falta de transporte adequado. Então, com o Viver Sem Limite, vamos acabar com essa barreira. Já compramos 1.279 ônibus adaptados para fazer o transporte escolar com segurança e conforto das crianças e adolescentes com deficiência. Até março do ano que vem, esses ônibus estarão levando as nossas crianças para a escola. O governo reduziu os impostos de diversos produtos de tecnologia assistiva. Assim, as próteses oculares, softwares que convertem texto em voz, lupas eletrônicas e muitos outros produtos estão muito mais baratos. Uma outra iniciativa muito importante, nós criamos uma linha especial de crédito lá no Banco do Brasil com juros baixos para facilitar a compra de 250 produtos de tecnologia assistiva. Música